E aí minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês a vida milionária de Túlio Milionário Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Rapaziada, essa é uma série que eu iniciei aqui no canal, já trouxe a vida milionária de Pablo, de David Novaes, de Netlix, de Unha Pintada E também eu gostaria que vocês comentassem aí qual cantor que vocês querem que eu traga a vida milionária Então como eu falei pra vocês, hoje é o dia de eu trazer a vida milionária de Túlio Milionário, cara Várias pessoas me pediram no meu direct, emerson, emerson, traz a vida de Túlio Milionário lá que eu quero ver e tal Então hoje eu resolvi trazer aqui pra vocês, beleza? Então rapaziada, nós sabemos que Túlio Milionário é um grande cantor de forró e de vaquejada E que ficou famoso em todo o Brasil dançando, forró, beijando Embora algumas pessoas não gostam que ele dança forró, beijando Uns acham que é meio que feio, mas embora Túlio Milionário foi um grande empreendedor na música Enquanto muitos cantores que nós vimos por aí não gostam nem de pegar na mão do Swan Túlio Milionário já fez os contrários, né gente? Já chegou lá e começou a beijar Swan e isso ficou registrado em sua carreira Quando fala Túlio Milionário, já sabe que é dançar forró, beijando, cara E assim, ele fez algo que ninguém nunca tinha feito antes na música Ninguém nunca viu ninguém dançar forró, beijando em seu show Sou o primeiro cara do mundo a fazer isso, foi Túlio Milionário E isso ficou sua marca registrada, por isso que ele ficou famoso Porque a música quer isso, quer novidade, os fãs quer novidade Quer sempre coisas novas, então Túlio Milionário foi um cara empreendedor E que hoje está fazendo um grande sucesso Então visto isso, várias pessoas vieram me pedir Emerson traz a vida milionária dele e hoje eu resolvi trazer aqui pra vocês, beleza? Mas antes de olhar a vida milionária dele, eu gostaria de pedir pra vocês aí Que não são inscritos aqui no canal, que se inscrever, deixar seu like E ativar as notificações que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E se você gosta do Túlio Milionário, deixa seu like aí Se você gosta do Arrocha, gosta da Arrochadeira e gosta da Vaquejada também Deixa seu like e comente aqui embaixo qual desses cantores aí que eu já trouxe que você mais gostou E qual cantor que você quer que eu traga aqui falando sobre a vida milionária, beleza? Então vamos lá mostrar um pouco sobre a vida milionária de Túlio Milionário E aí rapaziada, e como Túlio Milionário canta forró e vaquejada É um cara que gosta bastante de fazenda e de cavalos Ele tem fazenda e também tem cavalos Vira e volta, ele está mostrando lá os seus cavalos em suas redes sociais E eu vou mostrar aqui os seus cavalos aqui pra vocês Porque eu também gosto de montaria, cara, eu gosto demais Eu acho muito lindo também E Túlio Milionário é um cara que gosta bastante, cara Então vira e volta, ele está postando em suas redes sociais, cavalos e tal Então vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá ver um pouco dos cavalos aí de Túlio Milionário E assim rapaziada, outra coisa que eu falo aqui constantemente no meu canal Quando eu falo sobre a vida milionária dos cantores É que nós homens, cara, a gente tem um hobby que a gente gosta muito de carro E com Túlio Milionário também não é diferente Em sua garagem ele ostenta lá com alguns carros E um desses carros que ele ostenta é uma Hilux, cara Uma Hilux super linda, que ele gosta bastante Esse é um dos primeiros dos carros que Túlio Milionário gosta Então vamos ver aqui um pouco da Hilux aqui de Túlio Milionário Porque ela também é muito linda, cara E assim, Hilux é top, vamos lá ver Nossa rapaziada, que Hilux top Rapaziada, também esse vídeo Quem pediu pra mim fazer esse vídeo sobre a vida milionária de Túlio Milionário Foi Emerson Lima, o garotinho de luxo Emerson Lima, aquele abraço, negão Tamo junto E também gostaria de mandar um abraço pro meu parceiro Vinícius lá em Orino Leal Aquele abraço, Vinícius, tamo junto Os caras que sempre vão lá no meu direct Emerson, traz esse quadro lá pro canal Porque eu acho que vai bater certo Então se você gostar desse tipo de quadro Deixe seu like aí Que vai ajudar bastante Se você quiser ver a vida milionária de outro cantor É só ir lá no meu Instagram Emerson Isley Esse que tá aparecendo aqui embaixo Você vai lá e mande um salve pra mim lá Que eu vou analisar E quem sabe eu não trago aqui a vida milionária do cantor que você quer E ainda eu mando um salve pra você, beleza? E assim, rapaziada O outro carro que tudo milionário também ostenta sua garagem É uma BMW, cara Nossa, a BMW é muito linda, cara A BMW dele é muito top, cara E eu vou mostrar essa BMW pra vocês aqui Vamos lá E assim, rapaziada Tem um carro de tudo milionário Que pra ele é mais especial, cara Que o carro é super lindo, velho Assim, tem um pequeno vídeo dele E quando eu vi eu fiquei Porra, nossa, velho Que carro top Que é uma Mercedes-Benz preta, cara Nossa, que carro é esse Ele deixou um pequeno vídeo lá em seu Instagram, cara Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Porque essa Mercedes-Benz é muito top, cara Então vamos lá ver um pouco do vídeo dela Vamos lá Nossa, cara Que demais E assim, eu também sou apaixonado por carro E assim, essa Mercedes aí É muito top E o outro carro que tudo milionário também tem Ele ostenta bastante suas redes sociais É uma Mitsubishi, cara Carro top também Que eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos lá A hora também, né, rapaziada Essa Mercedes-Benz subiste, hein Nossa, demais Tudo milionário, cara É um cara que merece bastante Porque é um cara que batalhou bastante Pra ele chegar ao sucesso Recentemente também aqui Eu trouxe a história dele aqui no canal Se você não viu Vou deixar o link na descrição Porque a história dele é muito top, cara É um cara que veio de baixo Então é um cara que merece bastante A um sucesso Embora alguns sonhos venham aqui no comentário Falar, ah, isso não pode trazer a vida milionário dos cantos Isso não é pra atrapalhar a carreira dele De maneira alguma Eu acho que isso só faz ajudar Cada dia a mais também A carreira dele Porque os fãs também querem saber E o outro carro que tudo milionário Tem em sua garagem É um Volvo, cara Muito top também o Volvo dele E eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá mostrar o carro dele Caramba, rapaziada Túlio milionário Desses cantores que eu trouxe aqui A vida milionária Túlio milionário é um cara assim Que gosta mais de carro, cara E assim, como o nome dele já diz Túlio milionário Porque o cara Milionário Embora algumas pessoas também A gente não sabe o que é que significa milionário Quando a pessoa tem um milhão na conta Já é milionário Ou quando os bens dele calculados Dá um milhão na conta Já quer dizer milionário Ouvi um comentário aqui De umas pessoas um tempo atrás Falou com uma pessoa que ganha 50 a 100 mil reais num show E faz 3 ou 4 shows no fim de semana Não tem um milhão na conta E não tem bens calculados em um milhão Comente aqui embaixo Que vocês acham Que isso pode acontecer Uma pessoa de ganhar 50 a 100 mil reais por show Não ter um milhão na conta Lembrando que essa pessoa Faz de 3 a 4 shows E aqui embaixo Que você está acompanhando O comentário com cada um De vocês, beleza? Muito obrigado gente Por vocês terem assistido o vídeo até aqui Eu espero vocês no próximo vídeo Isso foi um pouco Falando sobre a vida milionária De tudo milionário Comente aqui embaixo Qual vida milionária Que vocês querem que eu traga No próximo vídeo Que eu vou analisar E trazer para vocês E não se esqueça também De me seguir lá no meu Instagram Emerson Isley Lá você fica por dentro dos lançamentos E também fica sabendo Antes mesmo de um vídeo ser postado Aqui no YouTube, beleza? E assista esse vídeo Que está aparecendo aqui na telinha Porque ele é muito top também, tá? Muito obrigado gente